Se com eu vim na Cheira e a ué Se com eu vim na mama Não sou uma banha Não nada Absolutamente nada Bruh SBC da label Xê, moção Eu não entendo Te digo vamos na noite Tu dizes não Te digo vamos ao cinema Tu dizes não Não quero ouvir barulho Mas qual é o teu problema então Não entendo essas coisas Sou eu Por que? Que um namorado Que passa o dia todo contigo Nem sou já uma vez Se aparecer no teu snap Mas é sério mesmo Que vamos ter uma discussão agora Por causa do snap Eu me pergunto Estou feia O cabelo não está bom Ou será Será Que tem alguém Que não pode saber Que eu estou contigo Ou que não pode me ver No teu snap Não entendo Não entendo Não entendo Não entendo Obrigado.